Bem galera, mais um vídeo de Hashtag Bires, o vídeo de hoje é de qual é a sensação de entrar dentro do cemitério, é o que que os caras vão inventar, tamo aqui na rua, vai dar quase meia noite, ó não tem ninguém, é do meio, não tem ninguém, só o chual ali mesmo, e Luiz aí pra dar medo. Feio um pai de desgraça, parece um sirigueijo, um caranguejo amassado, pai que feio. Ainda bem que tem gente ali, qualquer coisa é só gritar, socorro, tá me agredindo, bora, tem gente conversando hoje, passada moço, respeito quem tá dormindo, Aqui gente, ó, tá doido, pô, aqui pra nós, aqui pra nós, dele que é essa lanterna que dá pra ver. Aqui é meu tio, ó, que morreu, ó, esse aqui é meu tio, esse aqui é o pai de Maísio, é o pai de Maísio, tá ali ó, ali ninguém mexe, ali é meu, ali é meu. Tinha de brigação. Tem dois lugares vazios aqui, ó, vamos lá pra dez anos. E aí moço, passada, brincadeira, véi. Oxe. Esse negócio de ficar brincando com essas coisas, pisando em cima dos outros. E aí moço, tem tempo que eu vim aqui, viu, no cementerio. Quer ver coisa aí, ó. Aqui no cementerio, isso era bom quanto a gente pede seriguela. Isso é todo, gente. Já comi muita seriguela ali, ó, do lado. É coragem, viu. É coragem perturbar quem tá quieto, viu. E aí, gente, qual é as histórias que vocês têm pra contar aí? Qual é a história? Ô, meu Deus. Naquela carneira ali, ó, do lado esquerdo ali, ó. Muito ali, ó. Aqui no lado ali, já sabe muito em cima da carneira, né, não é mesmo, né, mano? Ele pegava uns pedaços de pau e cantava só nas cabanas, doido. Era aqui não, doido. Era aqui, era nessa. Aqui era o trio, nós fazíamos uma carneira alta dessa aqui de trio. De trio. Aí era um trio aí, meu só, que nós fazíamos pra tocar aí. Antigamente, galera, antigamente, é... Luma pegava o microfone... Fala baixo, mochinha, não tá na rua não, gente. Luma pegava o microfone, que era um pedaço de pau aqui. E Luiz pegava um pedaço de pau e fingia que era o... Que era o... Mano, fala aí. O guitarrista. Guitarrista. E eu tecladei, e o pau comia aqui em cima dessa carneira aí, ó. E aqui nós chamávamos de quê? Era trovão branco, pai. É trovão branco, não era nem azul. Bora, 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 gente. Bora rodear. Bora, bora, bora. Do ex tá muito subido, ele tá caçando. Ele tá com medo. Moço, quem foi que fez isso aqui, mano? Olha o tamanho desse negócio. Cadê, meu? Tu é doido. Você é o quê? É a igreja, é? Não. O quê? Fala o quê? Fala o quê, Luiz? O quê? Fala o quê, Luiz? O quê, Luiz? O quê, moço? Não, você nem fez o quê, Luiz? O quê, moço? Não, você nem fez. O quê, Luiz? Ah, Luiz. Fiquei brincando com quem tá quieto, não, gente. A imagem do meu celular tá embaçando aqui, viu? A minha gente anda ligeiro e sai logo daqui. Não quero ver nada, não. Bora, moço. Bora. Olha aí, ó. Embarçando, ó. Nada não, 10 anos. Bora, moço. Vou mandar pra beriga. Vai dar jantar e tremer. Bora, moço. Você já tá aí com medo, pô. Tem que respeitar quem tá dormindo, vai. Vocês ficam aí com brincadeirinha, um barim, 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 barim. Aqui, moço, ó, carreira. Só tem unha de gato e espinha, sabe por cima, moço? A carreira tá com medo, né? Eu tô vendo uns negócios no meu celular com luz piscando aqui. Bora, 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 bora. Vai deixar de frescura, não. Vai deixar de frescura, não. É porque não é tudo que tá vendo. Aí, galera, tem 10 anos que tá com medo ali, filmando. De boa, você não é nada, rapaz. Se ele vota, ele vota pra ele. Tudo que pra você é nada. Bora, moço, bora, moço. Bora, gente. A gente já tá até perturbando o povo, gente, já, gente. Já abriu muita cova, já abriu muita cova aqui, já. Você já abriu muita cova. Você nem abriu um palmo de vala. Já, rapaz, já. Já veio aqui, sim. Bora, gente, bora, mano. Bora. Eu não quero ir por outro, não. Pera aí, já vamos. Deixa eu botar na frente. Bora, moço, vem do meu lado. Vem do meu lado. Ó, fê. Ó, dois pontos mostrando. Bota aí ali, ó, barra lá naquele canto. Ó, já começou a ventar. Olha, olha. Eu ouvi sim, eu ouvi o trem caindo lá atrás, sim. Eu ouvi o trem caindo lá atrás, sim. Eu ouvi. Já tá bom aí, tudo de jovem, né? Não sei o quê, não sei o quê. Tudo é desculpinha. Se dorme aqui, então. Se dorme aqui, então. Você dorme. Você dorme. Você dorme mesmo. Você dorme mesmo. Na hora que dá lá para umas quatro, três horas da manhã, você acha que é o gostoso do sul do sul, você dorme aqui mesmo. Aí, aqui, beba é uma coisa. Beba até eu tenho coragem. É dez anos que não tem que sair, né? Ai, gente, estão passando na frente tão gostoso. Tá com medo, né? Uhum. Tem uns dois mil e um. Aí, ele sai por qualquer lugar aí, gente. Bora. Eu não voto aqui, é muito calmo. Então, galera, esse aí foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta e compartilha. E tamo junto.